Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, obrigado por sua companhia no nosso Líder S.A. No programa de hoje, vamos falar sobre o que há de mais avançado no mundo em se tratando de tecnologia e transporte. O nosso papo será com o Ricardo Penzin, diretor-geral para o Brasil e América Latina da Hyperloop Transportation Technologies. A Hyperloop TT é uma empresa inovadora de transporte e tecnologia focada na realização de um sistema que move pessoas e mercadorias em velocidades sem precedentes, com segurança, eficiência e sustentabilidade. Através do uso da tecnologia exclusiva e patenteada e de um modelo de negócios avançado, está criando e licenciando tecnologias. Fundado em 2013, é uma equipe global, composta por mais de 800 engenheiros em 52 equipes multidisciplinares, com 50 parceiros corporativos e universitários. A sede em Los Angeles, na Califórnia, também possui escritórios na América do Sul, América do Norte, Oriente Médio e Europa. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Obrigado, bom dia a todos, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado aos telespectadores e pela audiência. Obrigado. Ricardo, para a gente começar o programa, nós vamos falar de uma tecnologia revolucionária e eu gostaria que você explicasse o que é a patente Hyperloop e o que é a Hyperloop TT, como funciona esse meio de transporte revolucionário. Vamos lá. A Hyperloop TT é uma empresa americana, que foi fundada em 2013, a partir do white paper que o Elon Musk escreveu. E aí, a partir daí, os empreendedores, hoje os CEOs, os C-levels da empresa, os fundadores da empresa, começaram a desenvolver a tecnologia. Lá em 2013, a tecnologia identificada pelo Elon era uma tecnologia que não se concretizou exatamente como estava no white paper, então a gente, de lá para cá, tem avançado muito no desenvolvimento tecnológico. E hoje, nesses seis, sete anos aí, a gente pode dizer que a gente saiu de um documento de 50 páginas, mais ou menos, que era o documento do Elon, para ter um sistema, já um sistema em tamanho real construído na França. Então, a gente está falando aí de um período muito curto de tempo para estar desenvolvendo um novo modal de transporte. E como funciona esse sistema? O sistema funciona através de um tubo a vácuo, um tubo de aço de 4 metros de diâmetro, que dentro dele passa um trilho de alumínio, e dentro desse trilho a gente coloca uma cápsula. A cápsula é basicamente um avião sem as asas, ela tem 30 metros de diâmetro, e dentro desse tubo a gente tira o ar, através de bombas a vácuo. O que significa que ali dentro a gente vai estar uma pressão de mais ou menos 10 pascal, é quase vácuo, é vácuo total. E esse sistema se locomove através de magnetismo, indução passiva, ou seja, a gente não precisa eletrificar o trilho, até 1.200 km por hora, utilizando energia solar, que é o que cobre todo o tubo do ponto A ao ponto B, onde a rota passa. Então, a cápsula cabe mais ou menos 30 ou 50 passageiros, dependendo da configuração da cápsula, e ela é desenhada para atender passageiros e carga. Além da questão da velocidade, e até você citou a questão de energia solar, portanto, sustentabilidade também, eu queria que você comentasse um pouco a respeito da eficiência desse meio de transporte, em que ele é realmente diferente e revolucionário, em relação àquilo que nós já temos hoje, além da velocidade ser infinitamente superior. O sistema é muito mais eficiente do que todos os outros modais que a gente tem hoje. Primeiro, a gente não polui, a gente não gasta combustível fóssil, a gente usa energia limpa. O sistema é muito rápido, ele não gera atrito, nem no contato com o trilho, nem com o ar, e ele é muito mais barato, do ponto de vista de operação, do que os outros sistemas. Imagina que você está no vácuo, você não usa a função do seu combustível, o sistema é todo autônomo, e ele não tem cruzamento, ou seja, você não precisa se preocupar com nada cruzando o trilho, porque você está dentro do ambiente fechado, e esse conjunto todo da tecnologia faz com que o sistema seja infinitamente mais eficiente do que os outros. Imagina a gente poder morar no Rio, trabalhar em São Paulo, morar em São Paulo, trabalhar no Rio, e ir e voltar todo dia, fazer uma reunião em São Paulo, morando no Rio e voltar. Então, isso tudo gera uma eficiência muito grande. E, obviamente, dependendo da região que a gente está construindo, o Brasil é um caso, a gente pode devolver energia para o grid. A gente pode produzir mais energia do que a gente precisa para operar, dependendo da eficiência energética de cada região. Então, tudo isso junto realmente se torna o transporte, o meio de transporte mais eficiente hoje, desenvolvido até hoje. É muito interessante, você colocou essa questão, por exemplo, de estar no Rio, em São Paulo, e voltar no mesmo dia a trabalho, por exemplo. Isso dá uma sensação um pouco futurista, um pouco distante da realidade, do ponto de vista tecnológico. O sistema está pronto? Ele é operacional? Conta um pouquinho para a gente. Todas as tecnologias que a gente embarcou dentro desse sistema, não tem nada ali que tem menos de 20 anos, do ponto de vista do transporte. Do ponto de vista acessório, tecnologias acessórias, comunicação, segurança, aí sim, tem algumas tecnologias que nós desenvolvemos e temos as patentes. Mas do ponto de vista do transporte, é um tubo a vácuo, que é um gasoduto, basicamente, com uma bomba que retira o ar ali dentro, que é uma bomba que já existe há muito tempo, que é a mesma bomba que os aceleradores de partículas utilizam para fazer as suas experiências. Uma cápsula, que é basicamente um avião, sobre um trilho de alumínio, e numa tecnologia de magnetismo que se chama Indutrack, que já foi desenvolvida há muito tempo num laboratório do governo americano, que se chama Lawrence Levy, é um laboratório. Para trazer isso um pouco para a nossa realidade, a gente já tem um sistema construído para testes e certificação na França, em Toulouse, para ser mais específico, e está disponível, está na mídia, isso não é novidade, já tem algum tempo. E a gente já está com alguns projetos encaminhados para a construção. Então, a gente está falando de um primeiro projeto comercial, que vai acontecer entre 2022 e 2023, cinco quilômetros prontos nos Emirados Árabes, mais especificamente em Abu Dhabi, para conectar Abu Dhabi a além. Então, não é um sistema para 30, 20, 50 anos. É um sistema que vai estar pronto, e no máximo em 2023, a primeira rota comercial. Isso traz para as regiões do mundo todo uma possibilidade muito grande de uma maior eficiência na sua logística de transporte. Então, não é um sistema, não é uma tecnologia para que a gente possa imaginar que a gente não vai ver ela nos próximos 30 anos. Não, a gente vai ver ela em dois ou três anos, no máximo, um sistema desse comercialmente funcionou. Sensacional saber que nós estamos tão próximos de algo que vai realmente fazer a diferença do ponto de vista logístico para pessoas e para transporte de cargas, certamente também. Você comentou de Abu Dhabi, de Chicago. E no Brasil, Ricardo? Existe algum projeto em andamento? Você é o diretor para o Brasil e a América Latina. Na nossa região, como que está o desenvolvimento da Apple Loop TT? Sim. A gente está no Brasil há mais ou menos três anos, construindo relacionamento, apresentando a tecnologia. A gente já está... No começo, quando a gente chegou, ninguém sabia da existência, ninguém sabia como funcionava, etc. De lá para cá, a gente vem construindo algumas boas parcerias, tanto para desenvolvimento tecnológico como para investimento. E agora, mais recentemente, a gente acabou de lançar o primeiro estudo de viabilidade, o primeiro pré-estudo de viabilidade, não é um estudo de viabilidade completo, mas é um pré-estudo de viabilidade no Brasil e na América Latina. O primeiro que vai ser feito é um projeto em parceria com o governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma rota que vai conectar Porto Alegre à Serra Gaúcha. Quando a gente fala de Hyperloop, é impossível a gente não falar de inovação. E aí eu quero perguntar para o Ricardo, enquanto liderança, como você tem difundido ainda mais inovação, porque é uma empresa que, imagino eu, respira inovação diariamente, quais são as diretrizes e as políticas para difundir isso dentro da companhia? Assim, a Hyperloop, ela nasceu disso, ela nasceu no modelo Open Innovation desde o princípio, e a sede está na Califórnia. Então, o mindset de inovação, ele nasce basicamente junto com a empresa. Quando me fazem essa pergunta, eu costumo citar Steve Jobs, se você precisa de uma área de inovação, você já começou errado. Obviamente que é uma fala da Apple, é uma outra condição. Não é uma crítica a quem tem uma área de inovação, pelo amor de Deus, não entenda mal. E não foi eu que disse também, não me entendam mal. Então, a Hyperloop é uma empresa que nasce já no modelo de inovação muito forte, a gente respira isso todos os dias. Imagina, a gente tem um sistema de trabalho virtual, a gente está em mais de 40 países, a gente tem mais de 800 engenheiros, tirando as outras áreas da empresa, e a gente acorda e dorme pensando em novas formas de fazer as coisas acontecerem. A cultura da empresa é essa, ela foi constituída assim, ela cresceu assim, ela recebeu os seus investimentos assim, e ela continua assim até hoje, eu acho que vai para sempre. Prova disso, posso citar alguns modelos, a gente tem um modelo de crowdsourcing, que é o maior modelo de crowdsourcing do mundo hoje. O que significa isso? Significa que quando a gente começa a trabalhar com alguém, a gente tem um modelo que a gente dá para essas pessoas, stock options da empresa, ou seja, opções de compra das ações da empresa, de acordo com o tempo que ele trabalha. E ele continua trabalhando nas suas atividades profissionais normais, e no seu tempo livre, ele pode utilizar essas horas para ganhar ações na empresa. Então, por exemplo, se você tem alguém trabalhando na NASA, ou na Stanford, ou na SpaceX, seja lá o que for, ele pode pegar as horas vagas dele e trabalhar também na Rappeload, desenvolvendo um pedaço do projeto, apoiando em alguma tecnologia, e ele se remunera através de ações na empresa. Isso tudo é controlado por um sistema de inteligência artificial, você mesmo reporta e reporta as suas horas, e aí depois você já recebe o contrato de ação a cada seis meses para garantir que você tenha aquelas ações, e, obviamente, quando isso for IPO, quando a gente vai abrir para a Bolsa, isso deve valer alguma coisa. Mas a gente trabalha assim desde o início e tem funcionado, e tem trazido mais tecnologia, então não é uma questão processual, não, é uma questão realmente cultural de mindset. Exato. Eu acho interessante você ter trazido esse ponto à tona, porque justamente eu ia lhe perguntar, quando chega uma empresa tão inovadora com uma visão de futuro intensa no nosso país, quais são as dificuldades que os investidores e você como principal executivo encontra no Brasil? Eu acho que o Brasil, todos dizem isso, não é novidade para ninguém, o Brasil é para profissionais, não é para amadores. O Brasil é um país bastante complicado, de diversos pontos, mas hoje o nosso maior problema é o real interesse dos stakeholders todos envolvidos em infraestrutura em inovações. Eu não estou falando só de IPO, estou falando de todas. Se você olhar para o Ministério de Infraestrutura, por exemplo, apesar do Tarcísio ser um ministro extremamente eficiente, um dos mais, se não mais, eficientes que a gente já teve na história do Brasil, e eu não estou fazendo apologia aqui, eu só estou constatando um fato de resultados pragmáticos. A estrutura do Ministério da Infraestrutura não tem um departamento ou um olhar que seja para as novas tecnologias. E isso me traz muito medo, muitas preocupações como brasileiro, porque os outros países estão olhando. O Brasil, tradicionalmente, tem um leque, tem um atraso de adoção de novas tecnologias histórica. Então, a gente hoje está licitando e fazendo PPPs e concessões, etc., de rodovias, ferrovias, enfim, de tudo o que o Brasil precisa para 30, 40, 50 anos, sem olhar para o que está vindo. Como é que fica isso daqui a 30 anos com os Estados Unidos cortado por um sistema de fora a fora, viajando a 1.200 km por hora, com um custo a um décimo do que é uma ferrovia, sem poluir, enquanto a gente está ainda na concessão que foi feita esse ano para 30 anos de uma ferrovia tradicional que funciona a diesel, que precisa de subsídio do diesel do governo, enfim, com todos os problemas e dificuldades inerentes, todos modais. Então, essa é a minha preocupação, essa é a minha maior dificuldade, é achar pessoas e stakeholders que realmente acreditem em inovação, não acreditem em tecnologia e que olhem para essas tecnologias, essas novas tecnologias, com seriedade, com uma crença de que aquilo ali realmente pode dar certo. E quando eles veem a tecnologia, quando eles se abrem para escutar e para entender, e até algumas empresas, algumas pessoas que já foram à França, aqui do Brasil, que eu levei, eles voltam com uma percepção completamente diferente. Então, é claro que, claramente é uma percepção de não quero ouvir, não quero entender. E na hora que a pessoa se abre, ela entende e ela vê que realmente isso está chegando, isso não é para 50 anos, e que o Brasil precisa sim, o Brasil é a América Latina, precisa sim olhar para essas novas tecnologias com um olhar um pouco mais carinhoso e atencioso. Por uma questão de competitividade do país, simplesmente. Ricardo, quando você citou que são hoje, ainda nessa fase, digamos, pré-operacional, 800 engenheiros, somente engenheiros, globalmente falando. A questão educacional do nosso país, para iniciativas de tecnologia de ponta, como o Hyperloop TT, é um outro gargalo difícil de nós superarmos? Como que você tem enfrentado isso na companhia? No ponto de vista de conhecimento, o Brasil é um grande exportador do mundo de obra, a gente perde nossos grandes engenheiros, até para colocar o Hyperloop, eu tenho brasileiro trabalhando lá fora. O Brasil é um grande exportador de conhecimento, a gente não tem nenhum problema de conhecimento, do ponto de vista acadêmico, para desenvolvimento dessa tecnologia. O que a gente faz, geralmente, quando a gente tem um parceiro, seja para desenvolvimento tecnológico ou qualquer outra coisa, é juntar os dois times e transferir para ele a tecnologia que a gente já tem dentro de casa, que eles não conhecem, obviamente, porque é uma questão de propriedade intelectual. E aí, para eles desenvolverem uma tecnologia acessória, uma parte do sistema, etc. Mas, eu diria que, do ponto de vista acadêmico e de engenharia, a gente tem muito, muito bons profissionais que a gente pode utilizar. Eu imagino que uma empresa como a que você lidera deve exigir parcerias com empresas, outras empresas também, com esse tipo de divisão. Quais são as empresas? O que está envolvido? Quais são esses stakeholders em relação ao negócio de vocês, para que ele possa ser viável? Assim, as parcerias que a gente tem, elas estão sobre NDE, não posso abri-las ao público em geral, mas, do ponto de vista os stakeholders, o que eu diria para você é, a gente tem, a cadeia de valor do transporte, ela é muito grande. Então, quais são os players que estão mais diretamente ligadas ao nosso momento? São as concessionárias de rodovias, ferrovias, etc., sem entrar no mérito dos problemas delas, as grandes construtoras do Brasil, os governos e a parte de legislação. E um pedaço bastante específico, que aí pode ser qualquer empresa de tecnologia, na verdade, vai depender muito do que a gente está falando, e são empresas que podem desenvolver com a gente tecnologias acessórias. Por exemplo, a gente acabou de anunciar uma parceria com a Estran, que é uma empresa de telecomunicação europeia, que vai desenvolver todo o nosso sistema de comunicação em parceria com a gente, porque a gente está dentro de um tubo viajando a 1.200 km por hora, nem o 5G funciona, porque ele só vai até 400, 500 km por hora, se não me engano. Então, a gente precisa de uma coisa que funcione dentro do tubo para o passageiro ter uma experiência agradável ali dentro. Então, a gente usa essas empresas que podem ser de comunicação, pode ser de sinalização, pode ser de uma série de empresas que podem nos apoiar no desenvolvimento de uma tecnologia acessória aqui no Brasil. E aí, o leque é muito grande de eficiência de energia, enfim, aí o leque é muito grande. Ricardo, como um executivo da área logística, a gente ouve o tempo todo os grandes problemas que o Brasil enfrenta por ser um país continental, por estar extremamente defasado. Muitos defendem que a melhor solução seria um forte investimento em estrutura hidroviária, outros em estrutura ferroviária para suprir esses gargalos. Eu queria que você, com essa sua experiência, inclusive internacional, trouxesse para a gente que patamar tal Brasil, não necessariamente a um país como Estados Unidos ou ao Japão, mas aos países também em desenvolvimento em relação à China, África do Sul, Rússia, por exemplo, aos BRICS. Como que o Brasil se encontra nesse cenário hoje? Eu não saberia te dizer de cabeça qual é a referência do Brasil em relação aos BRICS. O que eu tenho para te dizer é a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, fez um ranking de 18 países sobre a questão de infraestrutura e logística. O Brasil é o 17º. O Fórum Econômico Mundial faz um ranking de dois anos, ele lança isso lá em Davos, eles lançam esses relatórios, e o Brasil, se não me engano, é o 78º de um ranking de 132 países no pilar de infraestrutura. A gente perde para Botsuana, se não me engano, a gente está próximo ali de Botsuana, alguma coisa assim. e somos a nona maior economia do mundo hoje. Então, as contas não fecham. Como é que eu produzo o que eu produzo e sou a maior nona economia do mundo e não consigo escoar? O agronegócio do Brasil, que é o pilar do nosso PIB hoje, 30% do nosso PIB hoje, se ele tivesse uma possibilidade de escoamento melhor, ele venderia mais. É porque realmente não consegue vender isso. Isso não sou eu dizendo, isso são as próprias CNT que diz e é um fato. Então, a condição no Brasil, hoje, ela tem melhorado muito, mas a gente tem um déficit bastante longo, a gente está defasado 50 anos quando comparado aos países desenvolvidos. Então, a gente precisa fazer mais estradas, a gente precisa fazer mais rodovias e a gente precisa olhar para novas e para outras tecnologias, sim, porque senão a gente vai ficar para trás mais uma vez. E eu digo isso com muita tranquilidade porque a Repelup não constrói, a Repelup não é uma empresa que constrói, a Repelup é uma empresa de tecnologia. Quem vai construir é o mesmo player que vai construir uma estrada, é o mesmo player que vai construir uma ferrovia e quem vai operar esse sistema são os mesmos players que operam os sistemas hoje, uma Rumo, uma Ecovia, seja ela qual for, uma VLI, seja ela qual for. Então, a gente passa a ser mais uma opção para esses investidores, mais uma opção para esses stakeholders que numa rota que para ele faz sentido, seja para cargo ou passageiro ou os dois, ele vai poder escolher qual modal ele vai utilizar. Inclusive, ele vai poder utilizar o mesmo trajeto das rodovias e das ferrovias, porque a nossa tecnologia permite isso, a gente pode utilizar o direito de passagem dessas mesmas rodovias já licenciadas, já com eles, para construir um reperluto. Então, ele poderia, retorno sobre ativo, ele já tem a rodovia que está fazendo mais um investimento ali para transportar mais gente, transportar mais carga, utilizando o mesmo licenciamento, o mesmo contrato com o governo, a mesma rota com o sistema reperluto. Ricardo, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa, o Papa é muito agradável, é um assunto muito interessante, que dá para a gente conversar horas aqui, até para entender exatamente como vão funcionar esses mecanismos, mas como eu tenho o privilégio de convidar e conversar com as grandes lideranças brasileiras, grandes executivos e executivas como você, tem uma pergunta que eu faço a todos eles, que apesar de todos esses déficits e deficiências que nós temos, para que nós temos também um pouco de esperança e eu gostaria de fazer também a você. Então, para Ricardo Penzinho, qual é o Brasil que dá certo? Olha, Ricardo, o Brasil que dá certo é um Brasil que leva a sério o brasileiro em primeiro lugar, é um Brasil que leva a sério um Brasil que tenha um projeto de país em primeiro lugar, e a gente não vê isso há décadas no Brasil, infelizmente, e prioritariamente, na minha opinião pessoal, é um país que deveria olhar muito para os seus jovens, para os seus adolescentes, para as suas crianças. Eu acho que é um Brasil que precisa focar muito em educação, muito, a gente tem uma deficiência muito grande na educação, eu acho que isso é o que vai fazer o Brasil virar um país desenvolvido, ter pessoas mais educadas e mais, academicamente mais educadas e com conhecimento para que a gente chegue num patamar de um país desenvolvido e realmente consiga construir um Brasil melhor. Então, resumindo, eu acho que mais educação de qualidade. Sem dúvida, acho que esse é o caminho para que aconteça aquele chavão que a gente sempre ouve, deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Ricardo, em nome do líder SA, do SBT, foi um privilégio, uma alegria ter você aqui conosco. Prazer foi meu, prazer em falar com você, Ricardo, obrigado a todos. Estamos à disposição, convido a vocês a olhar o nosso site, repelup.t.com e qualquer dúvida é só mandar lá que a gente responde como é o rapazinho. Foi uma enorme alegria contar com todas e todos vocês em mais um Líder SA. Até o próximo programa. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais.